Pessoal, vamos seguir aqui o giro de notícias da Cardano. O Maestro, que é uma ferramenta nova que foi lançada recentemente, consta-se uma API para desenvolvedores obterem dados da blockchain. Então, mais um recurso aqui que desenvolvedores vão poder utilizar para obter informações da blockchain, interagir com a blockchain e criarem soluções. O OpFim, que a gente sempre vem falando aqui, é uma linguagem de contratos inteligentes para você escrever contratos em Python na Cardano. Então, você pode escolher Python e aqui eles listaram meio que por que Python é legal. Eles falaram que 14% de todos os códigos no GitHub, que é um repositório de código na nuvem, 14% dos códigos são em Python. Eles falam de 14 milhões de usuários. Então, você tem uma linguagem de contratos inteligentes na Cardano em Python também. Abre as portas para os desenvolvedores que não querem aprender Resk, que não querem aprender Plutus, também conseguiriam usar outras linguagens. E a gente tem vindo aqui no canal, pessoal, Cardano para desenvolvedores. A gente fala tanto dessa como de outras linguagens também. Tem muita gente. Tem muita gente ainda que diz que esse é um grande empecilho na Cardano, que impede a Cardano de crescer. Já foi, não é mais. Galera, isso aí é conversa do passado agora. Vem para a Cardano. Isso é coisa de quem não está atualizado aí. O Balance, pessoal, é outra ferramenta também para obter estatísticas da blockchain, dados da blockchain. Foi lançado recentemente. E eles também foram listados aí no site de desenvolvedores da Cardano. Tem aqui uma página que você consegue expor projetos. E eles estão listados aqui. Analytics, dados analíticos. Quem sabe nas próximas lives a gente já começa a usar eles também para trazer estatísticas aí, além do Cardano Blockchain site. É o ecossistema evoluindo, né, Bosco? Crescendo aí e você vê. Se as pessoas estão gastando tempo em Cardano é porque elas estão interessadas na tecnologia e lançar soluções, né, produtos, negócios.